A pegadinha Olhem só o que eu encontrei no rio ontem E não é a primeira vez Eles deveriam ter mais cuidado Isso mesmo, o plástico é muito prejudicial para os rios Não é possível que todos eles queiram água suja, né? Vamos dar uma boa lição nesses bebês do vale Vamos colorir a água com as cores Isso aí já não é meio exagerado? É, talvez seja só um pouquinho Vamos subir e olhar a cara deles com a lupa expiatória Está bem, só uma pegadinha Isso vai ser divertido Três pulos! Ganhamos! Licença, olha isso Eu fiz melhor Minha vez Preparados para minha nova invenção? A pedra voadora Cuidado! Não! O que você fez, Missy? Nada E por que a água está roxa? E as bolhas das gasas também estão roxas? Vamos até a fonte da chupeta dourada Hashtag roxo Hashtag água A água está com gosto de sorvete Tem algo de errado com o nosso mundo Temos que pedir ajuda dos Fantasy Coração com asas Eu quero ir para outro lado Um pequeno passo aqui Um pequeno passo lá E o Portal Fantasy vai se revelar! Cadê todo mundo? Deixa eu espiar Lá está a Lala Pobre Kate E olha O rosto dela está todo pintado Eu amei a brincadeira de colorir a água As Fantasy fizeram isso Coloriram a água E estão nos espiando com a lupa expiatória Rindo da gente Que absurdo Tirando sarro de nós Vamos dar o troco Oiê! A Connie está fazendo bolinhos Venham para o vale Eu quero um pouco Ei! Guarda um pra mim Eu não posso voar Onde você vai? Bolinhos na casa da Connie Agora é a nossa vez de espiar Vamos ver quem vai rir por último Elas caíram direitinho Vamos ver Aposto que ela está dizendo Oh, laranja é minha cor favorita E combina com a cor dos meus olhos Elas caíram na segunda armadilha Oh, eu amei Eu adoro me parecer como uma uva gigante Oh, elas nos pegaram Ei! Já chega! Vocês coloriram a gente E vocês coloriram a água Foi só uma pegadinha Pegadinha A cor vai desaparecer Era só pra dar uma lição em vocês No outro dia Encontramos uma garrafa de plástico no rio E isso não está certo Nossa água é importante pro nosso mundo E precisa de cuidados especiais Esta é uma responsabilidade de todos nós Bom, foi uma péssima pegadinha E nós não jogamos essa garrafa Bem, mas alguém jogou ela lá Ah! A garrafa de novo? Não fizemos isso Fizeram sim! Ei, esta garrafa é minha Obrigada por ter encontrado O vento soprou ela pra bem longe outro dia A propósito, o que vocês estão celebrando? O que nós estamos celebrando? Uau! O dia das corinhas! Tá bom, tá bom Desculpa Pra ser sincera Nós passamos um pouquinho da conta Mas no final a pegadinha até que foi engraçada Tentos e meia sentir Uau! Que lindo! Que lindo! É maravilhoso! Uau! Alguém poderia me explicar o que foi que aconteceu? Comenceu! 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 Obrigado.